Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô aqui, né, na minha continha aí do One Piece World. Tô começando aí, fazendo tudinhas paradinhas, fazendo os negócios dos jogos. E, cara, vamos aí agora fazer invocação, né? Só que antes eu quero aumentar a minha capacidade. Porque eu vou fazer mil invocações. Vamos lá, irmão. Pode aumentar, se possível? Pelo visto, não pode, não. Agora, agora foi. Não demorou, mas foi. Vamos aumentar aí, para a gente não precisar gastar muito recurso. Ah, já tá no máximo? Ok. Tá, então vamos lá. Vamos fazer agora as invocações. Summon, tô com mil... Eita, tô com mil e oitocentas invocações. Então a gente vai fazer muita invocação. Já chegamos como? Ace, Iceberg, Smoker, Califa, Miss Valentine, Miss Valentine, Mr. Tree. Acho que eu vou fazer só 500 invocações. Não sei. Vamos ver. Olha o Gunfall. Bug Claw. Tô vendo que tá difícil vir um personagem mais do que, tipo... SS. SS. Será que não vai vir um personagem mais do que SS? Vamos fazer um... E o que é que vai vir? Será que vai vir algum personagem mais do que SS? Quantas eu fiz? Eu fiz um monte Bora ver Eita, veio Eita, preula É, vem Veio a Big Mummy aí Viu o Rayleigh e veio o Nazuma E eu nem sabia Eita, preula Tá, enfim, vem o R Então, agora a gente já sabe Demorou pra vir? Demorou, mas veio Então, pelo menos a gente já tem Já sabe que vem Talvez demore, mas vem Ah, vive Pouli Por enquanto, tá vindo nada E eram três E eram três, tipo Personagem bom E agora não tá vindo nada Será que eles vêm aleatório? Eu não sabia, eu não sei Tá, vamos fazer Agora Até chegar em Até lotar, entendeu? Até dar 500 Que pelo visto tá difícil Aparece Pronto, foi Sabe sei lá quanto Toma, 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 toma Toma, 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 toma Bora ver O último veio Só as carinhas do bug Ah, bora completar esses 10 mil ali Nada, mano Não vem, cara Só vem fora do Pronto Pronto 10 mil ali Bora ver o que que veio pra nós Hum Veio o garpe Veio um zorão ali, ó Do novo mundo E veio dois drake Veio um sabo Olha o garpezão Mas a gente conseguiu A big mommy, cara Então Pô, dá pra gente conseguir Coisa boa, então Vamos de novo Até lotar Até, até enche Eita, eita, eita Ah, encheu Encheu Ok, encheu Então vamos agora Onde é que faz o personagem? Home Não Arbor Aqui, aqui, aqui Provavelmente é em altar Ainda fusion Que material Ah, tem que ir colocando A gente vai colocando os personagens E vai, tipo, evoluindo eles Pronto Agora, ó Mais um rank Vamos só evoluir os rank A Entendeu? Depois a gente evolui os outros rank Tá acabando Mr. Tree Absalom Amis Double Finger Pronto Putz, ainda tem aqui O Fukuro Vou pegar o along Mais um along Só pra gente Brincar Pronto Ah, falta só Califa Pronto Pronto Ok Agora a gente vai De sacrifice Coloca todo mundo Aí E Foi Depois a gente Pega mais Foi Pronto Agora Vamos voltar Aqui Pro Pro Summon A gente já fez 500 Bora de novo Quem tá pronto É o Rockback Eu ainda não tinha Viu Oh Olha aí Finalmente veio um O Hawkins Finalmente veio um Quanto a gente tá Coisa Bora Quero pegar mais um Uns personagens UR Será que a gente consegue Que linda Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ok E Viu um crocodile Ali Bom Teoricamente A gente já chegou em mil Nós vamos fazer Mais de mil Pronto Ó Mais um Drake Veio um Rayleigh Ok Mais um Sábado Pra gente Eita Pelo Olha só o teu De crocodile Que veio Veio a Nami Da Grand Line E veio o Hawks O Drake Hawks Ok Ok Gostei da Big Mommy Ali Que a gente conseguiu O bom Que depois a gente vai fazer Invocação Aqui Ó Grand Summon E aí a gente consegue ver Quem a gente consegue pegar Olha aí ó Conseguimos pegar o R Aqui Galera Ó Dá pra pegar uns o R Brabo Aqui Aqui dá pra pegar o R Nem Não Não tem E aqui Aqui também não E aqui Aqui também não Então A gente vai pegar o R No outro lá Tá Então é isso Muito obrigado Não se esquece de se inscrever no canal Deixar aquele likezão Brabo E eu vejo vocês Num próximo vídeo aí Né Ativa o sininho Pra você não tá perdendo Nenhum vídeo aí Dessa série aí Que se tiver bastante view A gente continua Senão né Infelizmente vai ter que acabar Até a próxima Tchau